No minúsculo Mundo dos Incentos, a descoberta de uma caixa de açúcar vai promover uma surpreendente amizade entre uma animada joaninha e uma formiga muito esperta. E só a coragem dessa grande dupla poderá salvar o destino desse pequeno universo. Nessas férias, embarque nessa gigantesca aventura. Minúsculos, o filme 22 de janeiro nos cinemas.